Olha aí galera, que pastura de feijão, olha Arroz de feijão aí Dá quantos sacos aqui, Francisco? Dá uns 8 sacos 8 sacos aqui? Um mais Dá pra tirar uns 20 sacos quando terminar a colheita toda? 20 sacos Aí quando termina Enquanto termina, aí você vende um bocado? Vender não Vai guardar todinho Mas você não como Aí aqui vai ter um carro não Uma vaquinha no céu Esse barana aí atrás Barana 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 Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Olha aí, coisa linda Abuleta Abuleta Dar os bichinhos pra roça Soltar pra roça Barana 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 O que é isso? Vamos lá. Olha aí galera, já começamos a fazer agora, começando de longe, o piso aqui da vaquejada, vamos bater o piso todo, já começamos a a ajeitar aqui, vamos botar uma rede de postos, vamos deixar tudo organizado, tem pra não ficar tudo pra cima da hora né, parque de vaquejada lá embaixo e a festa agora esse ano vai ser aqui ó, galera que entra aqui na porteira da fazenda, a estradazinha aqui já sai na frente da festa aqui ó, pra cima, vamos trabalhar aqui, passa ligeiro, novembro tá aí, já tá bem pertinho. Bora galera, hoje o vaqueiro tá na cidade de Antônio Martins, todo mundo aí convidado hein, hoje é na praça, cuida, cuida, vai ser bom demais. Tchau. 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 Casam fria viu. Casa fria. Olha a natureza Esse rolinho que eu estou no terreiro Olha a natureza Eu estou terminando minha casa lá no pé da serra Mas eu gosto tanto dessa casa Eu gosto tanto daqui Olha a casa em Taipa aqui no terreiro Eu estou fazendo a minha de morada lá em cima Minha casa onde eu vou morar Mas eu também tenho um amor por essa casa aqui grande Eu gosto dela demais Só essa paz, esse vento Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente dava certo Não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito Não merece a despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio E um adeus E nunca mais Bora galera Busca nova do vaqueiro Saudade que mata Vou escutar Escutar bem muito